E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu me juntei ao Márcio e ao Henrique da Fiel pra gente bater um papo sobre o nosso problema com a FedEx, com a Cominiornot, do financiamento coletivo do Anki. Pra quem acompanha o Instagram do Aftermath, soube de tudo que rolou, do desespero que foi. E a gente resumiu isso tudo num vídeo só, né, durante uma live do Aftermath que eu vou colocá-la cortada pra vocês aqui. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que independente do plano, você tá participando de sorteio e do grupo do WhatsApp pra gente bater papo de madrugada, qualquer hora do dia. Então vai lá, procura por Aftermath e IBGE e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online onde você pode comprar o seu jogo com tranquilidade que a Márcia vai embalar com todo carinho e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turros, que faz a bolsirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal no PicPay. Porta-dado de couro, né? Aquele é a bandejinha que você guarda bonitinho. Camisa temática, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila Trilha, que tá sempre na vanguarda, sempre lá na frente com componentes irados pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Pra quem tá aqui na live, vocês acompanharam o que eu fiz lá sobre o He-Man. A gente fez uma análise do financiamento coletivo do He-Man. O Henrique participou. A gente fez as contas todas. A gente chegou e colocou... E colocou... Até me emocionei. Vi a Gorila Trilha no chat e me emocionei, cara. Rapaziada do chat, bota aí a camisa. Se arruma aí que a patrocinadora tá no chat. Todo mundo se comporta aí. Mas, enfim. A gente fez aquele lance do He-Man. E, tipo, a gente fez conta. O Henrique fez conta. A gente faz a conta em cima do que tá lá no financiamento coletivo. A página do Kickstarter diz como vai ser as paradas. A gente cria tudo. Ó, o hype train partiu, hein? Só digo isso, hein? Então, a gente faz em cima do que tá ali naquela informação. A gente não sabe o que vai vir no próximo e-mail. O que vai ser... O que vai ser... O que vai mudar com relação ao envio ou taxa. A gente não sabe nada. A gente faz em cima do que tá ali e da experiência que a gente tem. Há muitos anos eu já queria fazer um programa só sobre importação. Que não vai ser esse. E assim a gente vai falar sobre esse caso específico da FedEx. O lance da Comilion Hornot ter vacilado feio nessa parada. E depois a gente até pode. Porque o que a gente mais tem experiência aqui é a importação de jogo, de produto, cara. A gente tá aí há mais de 20 anos fazendo isso. A gente é da época... É o do mato. É, é. Tu vê essa galera falando de mato e os caralho aí? Porra nenhuma. A gente aqui é da época da ordem de compra, mano. Que tu tinha que pegar o fax, levar no Banco do Brasil, pagar no Banco do Brasil. Direto o bagulho lá. Já pagava com imposto e os caralho. Mandava o fax de volta. E aí era mó pica. Porque tu não tinha fax em casa. Tinha na empresa do teu amigo. Então tu tinha que esperar de um dia pro outro a parada. Pra ir, pra mandar por fax. Pra validar a compra. Sacou? Tem um outro amigo nosso que comprava livro, botava o pagamento, botava dólar dentro do livro e mandava pros Estados Unidos. Evasão de divisa que era beleza. A gente praticava direto. Sacou? E isso tudo a gente já fazia, cara. Então a gente tem uma certa experiência. Fala, Henrique. Nem tinha site. Tinha que ser tudo por e-mail. Tudo trocado de informação. Não. E tinha produto que tu tinha que receber o catálogo do cara. Pra dar o número do produto que você queria e fazer o esquema de importação. Mas enfim. Nós somos fanáticos pela trilogia do Eric Lang. Não é isso? Jogamos há dois dias atrás o Blood Rage. Jogamos já o Rising Sun versão física. Não é isso? E a gente tava maluco no Anki. Que é o terceiro jogo dele dessa linha. Pra fechar a trilogia. E que o Márcio pegou no financiamento coletivo lá na gringa. Por mais que a gente saiba que venha pela Galápagos e tal, a gente sempre... né? O Márcio sempre se jogou na frente pra pegar extra, pra pegar as porra toda lá pra fazer o bagulho acontecer. Porque o nosso pensamento com relação ao financiamento coletivo sempre foi esse. Os extras. Era pegar o completão, né? Lá de fora. E também, assim... A gente não tem dificuldade com o inglês, né? Então, tu pegar o original é sempre melhor. Porque aí não vai ter erro de tradução. Não vai ter carta errada. Enfim. Tu já fica com a parada do original. Eu sempre dei prioridade de pegar. Porque o grupo que eu jogo são vocês. Ninguém tem dificuldade com o inglês. Então é tranquilo. A gente pegar o original de lá primeiro. Vem primeiro, né? Ainda vai... Deus sabe quando vai sair. Na teoria. Não. Deus sabe quando vai sair em português aqui, Henrique. Todo mundo fez. Vem primeiro. O Anki já foi anunciado pela Galápagos que vem. Quando? A gente não sabe. Ele foi anunciado, mas é... Deus dará, né? Daqui a um ano, dois, sei lá. Enfim. Não, se demora, pode ser até em novembro agora. Porque a Galápagos agora, todo início do mês, anuncia o que vai ser lançado naquele mês. Pode chegar agora em novembro. A edição em português está pronta para sair. Porque quem participou do Kickstarter já recebeu e está tudo ok. Só que a gente sempre foi na queda do tipo, vamos pegar aqui porque a gente não tem problema com o inglês e a gente já pega o bagulho na fonte. Sem precisar de editora nacional. E os extras, né? Porque tem muito extra que às vezes não sai na nacional, tem expansão que não sai na nacional, tem KS Exclusive, enfim. Alguns jogos eu dou realmente prioridade a pegar direto lá de fora. Esse era um porque eu peguei o primeiro Blood Rage, depois eu peguei o Rising Sun com tudo também. Então, para mim, era natural querer pegar o Anki e ele poder vir com tudo também. Então, posso compartilhar a tela aqui, Bício? Beleza, está compartilhado, Márcio. Você estava meio Robocop, mas está compartilhado, vai lá. Aqui é a paginazinha do Kickstarter do Anki e uma coisa que eu tinha preocupação de olhar era justamente nem tanto pelo custo, mas como que isso ia vir. Por quê? Eu já tive experiências muito ruins com o Courrier para o Brasil. A realidade é que, sim, o serviço de Courrier para o Brasil, ele é ruim, entre aspas. Ele é rápido, ele é eficaz e tudo isso, só que eles cobram coisas fora do que é para cobrar. A realidade é essa. Eu sei que alguns estados aqui, quando o pessoal recebe pelo Correio, o estado também cobra o ICMS, além do Imposto de Importação. Não é o caso do Rio. Aqui no Rio não é cobrado, você só paga os 60% da importação. Quando vem para o Courrier, é garantido que o cara vai embutir o ICMS também, que já não era cobrado aqui. Então, se você ia pagar 60%, você já vai pagar lá perto de 100%. E a FedEx, DHL, qualquer serviço de Courrier desses, eles ainda botam lá, não, serviço de desembaraço, não sei o quê. O cara sempre atocha mais um valorzinho ali, então você acaba pagando mais do que 100%, né? Ele acaba te cobrando o despachante, né? É, ele cobra isso aí também. Então, quando eu fui pegar o KS, a primeira coisa que eu fui olhar, eu fui baixando aqui, né? Vamos chegar lá no chip. Pá, 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 cadê? É que a página do KS é gigante, com 2 milhões de stretch goal. Aqui. Então, quando chegou aqui no KS, no chip information, você vai lendo aqui, tem um hub da Europa, tem um hub dos Estados Unidos, tem um hub da Ásia, blá, blá, blá. E o mais importante pra gente era basicamente isso aqui, ó. América Latina, África e ROW, rest of the world, né? Estimates are based on USPS rates. Aqui era a garantia do quê? Pô, vai vir pelo correio. Pra quem não sabe, é o United States Postal Service, né? Que é o sistema postal do estado dos Estados Unidos lá, né? Vai vir pelo correio, você fica tranquilo, porque vai chegar pelo correio daqui e aí tem um desembaraço de correio normal daqui. Beleza. Dei lá meu pledge, feliz da vida. Quando chegou o pledge manager, eu botei mais coisa, né? Peguei a versão completona, aqui quando eu dei o pledge eu peguei o de 100, mas quando chegou no pledge manager eu ainda botei também todas as expansões, a parada toda, acho que dava 220 dólares no total. E quando chegou no pledge manager aqui, eles estavam botando que o nosso chip em... Cadê? Rest of the world. Latin America tava dando entre 90 e 128 dólares, mas no final deu 160 dólares de shipping. Mas cara, tava dentro da regra do jogo, tava botando a versão completona, né? Tava com coisa pra cacete, falei, é beleza, aí vai vir o correio, correio. Primeiro tinha uma chance de passar sem você ser taxado. Acontece, o pessoal fala assim, caralho, caixa gigante pesando 12 quilos, não é taxado? Acontece, cara, eu já recebi a sorteio desse tamanho sem ser taxado. E também já fui taxado. Só que, cara, é mais fácil desenrolar no correio com a receita. Eu já entrei com o processo várias vezes com a receita. Consegui restituição, restituição parcial. Tem um monte de regrinha aí, todo mundo acha que sabe muita coisa, mas a realidade é que tem uma série de virgulazinhas aí que você acaba conseguindo umas coisas aí, né? Então eu já consegui algumas restituições e eu sabia que eu ia pagar aí uns 60% desse negócio e aí pra mim ainda tava dentro da regra do jogo, né? Até aí é todo um pensamento de quem já conhece a parada, de quem tá acostumado com a parada. Por exemplo, o financiamento coletivo do Rainbow Six, o frete saiu 135, saiu mais caro do que o normal, do que ele tinha prometido lá. Ele tinha falado 120, mas acabou saindo da 135. Depois a gente volta pro Rainbow Six, que eu vou fazer um comparativo. Não, não, a gente vai fazer esse comparativo forte quando a gente for falar sobre o lance das Corrier. Quando a gente chegar no ponto da Corrier lá, a gente vai bater forte aí, sacou? Não vamos nem se empolgar não pra não queimar a pauta antes do momento lá. Mas acontece essa parada. Pode haver um recálculo, alguma coisa e aumentar algumas doletas, sacou? Isso pode acontecer. Estamos aí pra, porra, isso é o que a gente tá falando aqui, galera. Isso é do jogo. A gente vai sempre falar sobre o que é do jogo, né? O que você já tem que ficar preparado pra saber o que vai acontecer ali e tal, não sei o quê. E, porra, meu irmão, o que é surpresinha que nem sempre faz a gente ficar feliz. Beleza? Então, acabou essa parada toda. Acabou essa parada toda, eu paguei o Pledge Manager e aí você esquece, né? Porque o Pledge Manager fechou, sei lá, 200 meses antes da produção. Não foi de dois anos, né? Não, não foi de dois anos, não. Não foi de dois anos. Não foi de dois anos, já é um ano. Ele tava prometido. E ele atrasou, esse aqui atrasou, acho que foi o quê? Acho que foi uns cinco meses. Ele tava prometido pra maio, eles estão entregando agora em... É, todo o fluxograma lá da Culmini, quando ele bota lá, geralmente é de 12 meses. Geralmente é de 12 meses. Enfim, aí eu fiquei lá acompanhando os updates de produção e tal, e de repente comecei a ver, ó, começamos a entregar, daqui a pouco você vai receber o e-mail de confirmação e tal. E foi passando, eu não tava chegando, mas tô acostumado, fui esperando. Até que chegou o bendito do e-mail, aí veio o e-mail de uma terceirizada da Culmini Ornod. A Culmini Ornod terceirizou a entrega, foi pra uma Quartermaster, que é uma empresa que eu já tive problema também. Eles fazem esse delivery de KS de outras empresas e normalmente fazem merda, entendeu? Dessa vez não foi diferente. Recebi o e-mail dessa Quartermaster e eles dizem, olha, o seu KS foi enviado e foi enviado por FedEx. Tá aqui o número do FedEx. Aí eu já olhei pra aquilo e falei, puta. Não, e a surpresinha, agora começa a mudar a regra do jogo. Porque até então era pelo postal service. E eu acho que a grande cagada já começa aqui. Porque o cara, em vez de avisar antes, ó, houve uma mudança aqui e não tem mais como ser o SPS. Se ele mandasse o e-mail, antes de enviar, mandava o e-mail e falava, olha, mudou. Não dá mais pra ser o SPS, tem que ser FedEx. Você quer ainda? Eu respondia na hora, não. Não quero. E aí tinham poupado trabalho pra eles, dinheiro pra eles e esforço pra mim. Eu já tinha recusado de cara. Já tava resolvido lá atrás. A gente não tava nem gravando esse programa. Eu tinha nem pauta pra hoje. Tava resolvido. Mas os caras não. Mandaram direto. E aí, quando saiu esse e-mail, você já prepara a trozoba que você falou. Bom, agora eu vou ter que sentar gostoso. Porque vai vir uma trozoba bonita. Beleza. Isso daí eu recebi o e-mail, sei lá, numa sexta-feira. E na segunda, eu acho que a UPS, a FedEx já entrou em contato comigo. Que realmente é muito rápido. Quando o cara manda por esse... Por esse... Ele vai no primeiro avião liberado pro país que tá lá, mano. É extremamente rápido. O cara ligou aí. Ó, estamos aqui. Tem uma entrega pro senhor. A FedEx faz isso. Ela liga pra você, né? Quando ela tá com o teu pacote. Ela liga pra você pra avisar que tem entrega. E pra avisar que tem lá a trozobinha que você tem que sentar. Que o cara vai te cobrar na hora que eu vou fazer a entrega. Então o cara ligou. E falou, olha, tem aqui uma entrega pra você. Epa, papapá. Mas você sabe que tem um imposto pra pagar. Falei, não. Não sei que tem um imposto. Falei, qual é o valor? Aí foi a hora que a casa caiu de vez. Nem como é, não. 3.200 reais. Eu falei, pô... Calma aí, querida. Como assim 3.200 reais? Não, é esse o que tá aqui na nota. É 3.200 reais. Falei, meu amigo. Calma aí. Tem alguma coisa errada. Não pode ser 3.200 reais. 3.200 reais é mais do que o dobro do que eu paguei por tudo. Frete e produto. Tipo, não é nem 100%. Aí o cara já tava me cobrando 200 e poucos por cento do que eu tinha pago. E lembrando que a regra do jogo normal é 60%. Sim, mas a regra do jogo normal pra FedEx é 100%. Então, o 100% eu esperava. 200% é que eu não esperava. Eu vou ter que entrar em contato com quem enviou pra tentar desenrolar essa situação. O cara, não. Tudo bem. Então, eu vou deixar parado aqui e você tenta resolver aí. E aí foi a minha primeira tentativa de contato com a Cominior Note. Entrei lá no saque deles, né? Abri uma reclamação. Olha, tá acontecendo isso, isso. Tão me cobrando esse valor aqui. Esse valor tá errado. Tá muito acima do que era pra ser. E queria ajuda de vocês pra resolver isso aí. Beleza. Mandei, só que assim. A Cominior Note é complicada, entre aspas, né? Porque os caras operam em diversos horários. Mas você tem escritório nos Estados Unidos, você tem escritório em Singapura, você tem escritório na Europa. No caso, o saque, eu fiquei sabendo depois que opera lá de Singapura. Então, quando eu tô mandando um e-mail aqui 10 horas da manhã, 10 horas da noite lá, o cara só vai me responder de madrugada. Enfim, tem toda essa sacanagem aí do... Do fuso horário. Do fuso horário. E o cara da FedEx, ele ficou me ligando todo dia, né? Ó, tá aqui, você tem que ver o que vai fazer e tal. Eu falando pra ele, calma, porque eu tô tentando resolver com quem enviou. Porque, e aí, ainda falei pra ele, e tem um problema a mais aí, né? Porque quem contratou a FedEx não foi quem enviou. Aí tinha uma terceirizada aí no meio. Ainda tinha mais uma empresa nesse meio aí. Pro cara ajudar a resolver. Aí, e a FedEx aqui no Brasil, cara, infelizmente, não é uma boa empresa. Os caras, você liga, aí você... Quando você liga e fala com o cara, o cara te dá uma informação. Quando o cara te liga que é pra fazer a entrega, ele te dá outra informação. É tudo truncado. Uma hora falaram pra mim que iam queimar o produto, porque era muito caro pra mandar de volta. Outra hora, o cara falava que tinha que mandar de volta, que não dava pra esperar. É, não, a Comini dizendo que tinha que esperar. Porque ainda tava tentando resolver por lá, né? O que que acontecia por lá. Cara, eu sei que a gente ficou nessa lenga-lenga aí uns 10 dias. E a Comini ainda chegou a mandar alguma coisa, não chegou a mandar alguma coisa? Não, cara. Cara, eles... O tempo, assim... A moça da Comini lá, quem falou comigo, foi Luciana. É super solícita, ia prestando informação, mas na maior parte do tempo ela falava, cara, você tem que esperar, porque eu tô tentando ver o que que vai acontecer aqui. A gente tá tentando ver pra onde tá indo aqui, né? Mas tem que esperar, não tem como te dar uma resposta agora. Eu sei que acabou o prazo lá da FedEx, o cara me ligou e falou, olha, infelizmente eu não tenho como segurar mais e a gente tá voltando, então, um pacote. É, e o nosso medo, e o nosso medo todo, a gente sempre ficou preocupado com o lance da destruição. Eu já tive, né, jogo destruído por correr. É, exatamente. Tacaram fogo no jogo e acabou, meu irmão, acabou. Esse que era o maior medo, porque o cara chegou a falar isso comigo, né? Ah, não, então a gente vai botar fogo aqui. Não falou botar fogo, mas obviamente... Vai incinerar, né? Vai destruir, vai descartar, porque realmente o frete pra voltar é muito caro. E é 12 quilos, né, maluco? São 12 quilos. O pacote todo do financiamento do coletivo eram 12 quilos. Por que que causou isso tudo? Por que que chegou nesses 3.200 reais? Cara, o cara da FedEx disse que não houve erro nenhum. O cara da FedEx disse que, na realidade, a FedEx é obrigada a cobrar com base no valor que foi efetivamente pago pelo frete. E o valor pago pelo frete lá pela Quartermaster teria sido de 400 e blau dólares. Entendeu? Por isso que chegou no valor total. Só que eu falei pro cara, e o que que eu tenho a ver com isso? Eu não paguei isso. Eu não... Até porque eu não teria pago. Eu teria falado pro cara, cancela, não manda. Se vai custar isso tudo, não vale a pena. Me dá o refund e pronto. Entendeu? Não faz. E aí, toda a discussão, a minha invoice dava 300 dólares. 300 e poucos dólares. A invoice do cara lá na FedEx estava quase 700 dólares. Por isso que chegou a 3.200 reais. E quem preencheu esse invoice? Esse invoice, na realidade, sai lá da Quartermaster, né? Porque é o valor que eles pagaram pra mandar, né? A Cumini chegou a me mandar o invoice que eu paguei, né? Eu falei, ó, esse aqui eu tenho o invoice. Mas o cara da FedEx falou, cara, só lamento, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso usar esse invoice aí. Eu tenho que usar o invoice que a gente recebe do produto, né? Foi uma enorme zona desses valores, quem fez, quem não fez. Aí a moça da Cumini, no final das contas, virou pra mim e falou, ah, realmente é porque houve uma mudança de pacotes na USPS e aí a gente não tinha como enviar pelo USPS. É, eu falei pra ela, cara, beleza. Por que vocês não avisaram isso antes? Já dava o refund antes e tava todo mundo feliz. Já dava. Cara, se você avisasse isso antes, eu ia falar pra vocês. Me devolve o dinheiro e segue cada um feliz, cara. Vocês não vão gastar os tubos pra mandar isso pra cá, entendeu? O prejuízo de vocês vai ser enorme, mas pra eles era muito mais barato. Porque eu tava fazendo essa conta contigo, né? Agora, olha só, eu paguei 300 e poucos dólares pra o jogo e o frete. Eles gastaram 400 e blau dólares só pra enviar o jogo. Ou seja, já pagaram a mais aí uns 300 dólares que não tava, vamos dizer assim, dentro do orçamento. Chegou aqui, deu essa confusão toda. Os caras da FedEx mandaram de volta pra lá. Eles pagaram mais 400 dólares pra receber de volta. E agora, quando chegar lá, o cara ainda tem que me dar o refund. Sim. Nessa brincadeira, ele teve um gasto de mil dólares comigo. Sim, sim. Pra nada. Pra nada. Sabe? É uma parada bem imbecil. E aí, eu fiquei sabendo, outras pessoas que estavam passando por situação semelhante e também estavam reclamando, mas a FedEx ainda não tinha devolvido, a Comini chegou a oferecer 50 dólares de compensação. 50 doletas de compensação. Robotizou, mas todo mundo entende o desespero, né? Cara, se a gente for fazer uma conta aqui rápida, né? O equivalente que tá sendo cobrado de imposto aí é 300 dólares. O cara tá dando 50 dólares, tu não tá pagando nem um terço da parada, cara. Não tá pagando nem um terço da parada. Aí, filho, eu particularmente acho que não vale. Tem um amigo nosso próximo que pagou, né? Que pagou. Quando eu comecei a botar os stories lá que estavam dando essa parada, ele me mandou uma mensagem. E, pô, me cobraram 3.200 reais também. Eu paguei pra não perder o que eu já tinha pago. Aí, eu falei, porra, porque tu não segurou, cara? Segura um tempo, não sei o que, papapá. E ele virou e falou, pô, vou ter que vender uma porrada de jogo aqui pra pagar esses 3.200 reais, né? Então, ele acabou tendo um prejuízo. Ele vai ter que chegar, abrir mão do que ele já tem de jogo pra poder pagar esses 3.200 reais que ele pagou. Ele chegou, pagou os 3.200 reais, ficou com o jogo e tal. É o único que eu conheço que ficou. Teve gente que já ignorou, mandou devolver também, mas eu não sei que fim levou. Se chegou, pegou o refound. Não, a gente ia voltar jogando Anki. Se não fosse essa porra toda. Ia ser a primeira mesa. A gente ia voltar presencial jogando Anki e fazendo live pra galera. A gente não vai conseguir fazer esse conteúdo graças a Cominior Notch aí e os seus problemas de invoice pra poder distribuir o jogo no Brasil. Sacou? Infelizmente, foi esses problemas todos que aconteceram aí. Infelizmente, hoje, hoje, no atual cenário, foi até que o pessoal mandou mensagem pra mim. E aí, pegou o financiamento coletivo do He-Man, eu nem fudendo, cara. Nem fudendo. Porque o financiamento coletivo do He-Man, se vier por FedEx, vai meter essa perocada também aí de 3.200 reais, meu irmão. Vai meter 3.200 reais de novo. Então eu já ferei e falei, meu irmão, abraço. Tô fora ex. Forex total. Tô fora. Não vou mesmo. Se a Cominior Notch não tiver um Brasil Friendly, acabou, meu irmão. Não tem mais como brincar, mano. E pior que tu vê, com o Clávio tá fazendo aí, Brasil Friendly, com o The Witcher. Tem um monte de empresa, muito menor do que a Comini, fazendo Brasil Friendly. É isso que eu tô falando, cara. Não faz pra mim, não faz sentido. Pô, não quer? Não quer que o Brasil compre? Então, faz que nem a Quiz Game, então, porra. Quiz Game vira e fala, não manda pro Brasil. Então acabou, manda pro Brasil? Acabou, então. Beleza. Bloqueie, bloqueie. Eu acho que tá na regra do jogo também. É uma decisão da empresa. Não manda antes pro Brasil. Não manda pro Brasil e pronto. Agora manda pro Brasil e acontece isso, porra. Não manda pro Brasil.